E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, estamos aqui atualizando os seis maiores açudes do estado do Ceará. E hoje, com o pedido de um inscrito, vai um a mais. Hoje tem sete, mas não é os sete maiores, né? Hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Vamos dar uma olhada no açude, castanhão, horóis, banabuiu, araras, figueiredo, pedras brancas. E é o pedido de um cliente, nós vamos dar uma olhada em canoas. Beleza? Olha aí, vamos lá? Está na hora, deixa seu like. Vamos lá, rapidinho, aperta o dedo aí. Valeu? Então vamos seguir. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, açude pedras brancas. Localização, município, Quixadá, Sistema, banabuiu, rio, riacho barrado, riacho, sitiar. Açude pedras brancas, tem uma capacidade de 456 hectômetros por. Está na cota 116,47. Está com um volume de 70,79 hectômetros por. E corresponde a 15,52% da sua capacidade. Está assaltando água. Tem uma vazão de periodização de 20 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 13 de março. Nas últimas 24 horas, não teve nenhuma movimentação, zero. O seu aporte mês é de 7 centímetros. O seu aporte ano é de 10 centímetros. Está faltando para sagrar 10 metros e 53 centímetros. Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, Açude Figueiredo. Localização, município, Alto Santo, Sistema Médio Jaguaribe, riacho, rio barrado, rio Figueiredo. Açude Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros por. Está na cota 85,85. Está com um volume de 69,20 hectômetros por. Que corresponde a 13,92% da sua capacidade. Tem uma vazão de periodização? Zero. Não está assaltando água. Atualizado hoje, dia 13 de março de 2024. Nas últimas 24 horas, aumentou 45 centímetros. Que show, hein? 45 centímetros. Que corresponde a 9,18 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês aumentou para 87 centímetros. O seu aporte ano aumentou para 1 metro e 36 centímetros. Está faltando para sagrar 13 metros e 15 centímetros. Subiu bem, hein, Ventureiro? Figueiredo foi bem. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, Açude Araras. Localização, município, Vajota. Sistema, Acaraú. Rio, riacho, barrado. Rio, Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,533 hectômetros cúbicos. Está na cota 151,67. Está com um volume de 733,30 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 85,31% da sua capacidade. Não está tendo vazão de periodização. Zero litro. Atualizado hoje, dia 13 de março de 2024. Nas últimas 24 horas, não teve movimentação. O seu aporte mês é de 35 centímetros. O seu aporte ano é de 80 centímetros. Está faltando para sagrar 1,33 metro. Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, Açude Banabuiu. Localização, município, Banabuiu. Sistema, Banabuiu. Rio, riacho, barrado. Rio, Banabuiu. Açude Banabuiu tem uma capacidade de 1,534 hectômetros cúbicos. Está na conta 129,99. Já tem bastante disso que está aqui. Não está mexendo aqui. Está com um volume de 569,11 hectômetros cúbicos. E corresponde a 37,10% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de periodização de 15 livros. Isso aqui, Aventureiro, não foi checado, mas eu acho que já diminuiu mais ainda. Estive lá, esse dia estava vazão, já estava quase toda zerada. Atualizada hoje, dia 13 de março. Porque aqui era vazamento. 13 de março de 2024. No 24 horas, não tem nada. Seu aporte mês é de 2 centímetros. O seu aporte ano é de 5 centímetros. Está faltando para sagrar 451 centímetros. Vamos para o próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará, Açude Orois. Localização, município, Orois. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Açude Orois. Tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na conta 195,26. Está com um volume de 1.009,14 hectômetros cúbicos. E corresponde a 52,02% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização de 951 litros por segundo. Tem uma vazão do Orois para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Tem uma vazão do Orois para o Lima Campos de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 13 de março. Nas últimas 24 horas, não teve nenhuma movimentação. O seu aporte mês é de 13 centímetros. O seu aporte ano é de menos 9 centímetros. Está faltando para sagrar 4,24 metros. Vamos para o próximo. Em primeiro, Açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho. Rio Barrado. Rio Jaguaribe. Açude Castanhão. Tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 88,73. Está com um volume de 1.718,45 hectômetros cúbicos. E corresponde a 25,65% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 3.919 litros por segundo. 3.919 litros, amedureza. Por segundo. Mais a vazão do Eixão, que é de 8.212 litros por segundo. Se a gente der uma olhada aqui, aqui já vai 11,12 mil litros e 200, mais alguma coisa aqui. Mas eu calculei. Beleza, atualizado hoje, é 13 de março de 2024. Nas últimas 24 horas, aumentou 7 centímetros. Com essa água toda, aumentou 7 centímetros. Teve um aumento de 11,25 hectômetros cúbicos. É muita água, amedureza. O castanhão é grande, para aumentar 7 centímetros, 11,25 hectômetros cúbicos. Isso aqui pegou mais água do que muitos açudes aqui no estado, viu? Tem muitos reservatórios. O seu aporte mês é de 52 centímetros. O seu aporte amplo é de 75 centímetros. Está faltando para sangrar 6,27 metros. Então, amedureza, aqui é a pedido de um inscrito, né? Pediu aqui, ó, o José Hildo Alves Araújo. Acho que é isso. É de boa, amedureza. Sou de Assaré, estou em São Paulo, vou sempre no meu Nordeste. Amedureza, gosto muito de geografia. Você é fera. Vejo tudo que você narra. Vê para nós como está o açude canoa. Obrigado, bom trabalho. Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos tentar ver aqui, ó. Canoas, açude canoas. Vamos ver aqui, como não tem a entrada, vamos ver aqui. A localização, município, em Assaré. Sistema Alto Jaguaribe. Rio Riacho Barrado, não tem. Ano de construção, 1990, 99. A mensagem do sistema, canoas. Tem uma capacidade de 69,250 hectômetros cúbicos. Está na cota 387,53. Aí deu para ter noção, né, meu vidro? Olha, enquanto o castanhão é 88, 80 e pouco. Isso aqui, cota, é para a gente entender a altura que a água está referente ao nível do mar. Então, eu posso dizer o seguinte. Que as águas do açude canoas estão a 387,53 metros acima do nível do mar. Então, é bem alto, né? Está com um volume de 36,43 hectômetros cúbicos. E corresponde a 52,61% da sua capacidade. O vazão de peronização não está soltando. Atualizado hoje, dia 13 de março de 2024. Nas últimas 24 horas, a aventura aumentou 1 centímetro. Teve um aumento de 0,04 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês, você pode ver por aqui, é de 8 centímetros. O seu aporte ano é de menos de 1 centímetro. Significa que hoje o açude canoas ainda tem 1 centímetro a menos do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2024. Estava na 54 e hoje está na 53. Beleza? Show de bola. Mas vamos dar uma olhada agora. Vamos ver se tem algum açude que estão sangrando aí. Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá. É, meu Deus. Nós continuamos aqui com os 15 açudes sangrando, né? 7 açudes com volume acima de 90% e a cota não superior à cota de sangria. É, nós temos 43 açudes com volume inferior a 30%. Esses 15 aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler daqui agora. Mas eu vou mostrar mais ou menos onde eles estão no mapa. Vamos lá. É, nós vamos dar uma olhada aqui. Vamos zerar todo mundo e vamos deixar só os que estão sangrando. Opa, foi demais. Mas a gente organiza ele aqui. Olha, nós temos esses aqui, né? Tudo nessa região norte aqui, né? Olha só. Biapaba. Quase todos os açudes aqui. Nós temos um aqui embaixo, Caldeirões. E está aqui. Né? No setrão Iamundo. É no Iamundo. Mas beleza, aventureiro? Show de bola. Aqui foi o açude. Ele vai sair primeiro no que a chuva, mas daqui a pouco a chuva sai. Valeu? Show de bola. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí? Tchau. 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 Tchau.